Fala nação azulina, sejam bem-vindos. Vamos para mais notícias do clube do Remo, aproveita pra se inscrever e deixar o seu like, pois assim você não perde nenhum vídeo. Bonamigo admite falha em estratégia e não que é Remo covarde. Técnico azulino lamentou o resultado diante do Brasil, viu um placar injusto, e já virou a chave para a Copa do Brasil, onde o Leão encara o Cruzeiro na próxima quinta-feira. O clube do Remo sofreu sua segunda derrota da Série C para o Brasil nesta noite deste sábado. Os azulinos perderam por 1 a 0 para o Brasil em pelotas e deixaram o G, 8. O técnico Paulo Bonamigo foi responsabilizado pelo desempenho de sua equipe em campo e explicou que acabou levando a derrota. Em termos de estratégia, não deu certo. Não conseguimos fazer um jogo de aproximação, com um bloco compacto. A ideia era minimizar a pressão inicial ficando com a bola, sendo agressivo. Ficamos muito espaçados, rifamos muitas bolas, longe da característica da nossa equipe, isso fez com que nosso adversário crescesse na marcação. Eles tiveram cerca de 10 minutos de controle de jogo, onde foram efetivos, destacou. No geral, o clube do Remo foi melhor, sempre procurando dar a volta por cima depois de sofrer o gol, principalmente no segundo tempo, após as substituições, mas pecou na capitulação, sucumbindo em pelotas. Comandante Azulino fala sobre superioridade e lamenta a derrota, vendo o resultado injusto aos remistas. Na segunda parte controlamos total, mas não conseguimos transformar em gols a superioridade de quase 65% de posse de bola. É uma derrota que novamente tem que nos ensinar, que é uma competição que temos que estar extremamente concentrados durante os 90 minutos. Achei que o resultado foi totalmente injusto, porque tivemos mais posse, mais conclusões e com mais volumes, principalmente no segundo tempo, mas infelizmente não conseguimos trazer o resultado positivo, enfatizou. Agora, Remo voltou as atenções para a Copa do Brasil, na próxima quinta-feira, 12, às 19h no estádio Independência de Belo Horizonte, contra o Cruzeiro. O Leão Azul joga pelo empate já que venceu o jogo de ida por 2 a 1. Paulo Bonamigo quer uma equipe dinâmica, vibrante e com espírito vencedor. Na sua opinião o que o clube do Remo deveria fazer para melhorar o elenco? Comente abaixo!